Bom rapaziada, voltamos né, posicionei a câmera já, tomara, nem espero eu Tomara, nem espero eu que a câmera não esteja ruim Rapaziada, espero que a câmera também não caia, me mandem sorte E outra, mandem também opinião do que vocês vão estar querendo que eu faça Tipo, squad falando em outra língua, sei lá, vocês que mandam nesse canal aqui Eu ajudo, só, só crio, só faço conteúdo É isso rapaziada, vamos que vamos, vamos andar, espero que eu não fique muito logo Jogar, sei lá, umas 3 partidas 4 e outras, nem não é muito Só é muito, tipo, vai pro flex, que nem ganha, né, por isso que demora Mas pra mim, que isso ruimzão, nem demora tanto Ai, que bom rapaziada Salve rapaziadinha, suave E aí, passa, suave, suave Tamo junto, filho, tamo junto, tamo junto Tamo junto Vamos, vamos cair Vamos cair pico, vamos cair pico, vamos cair pico Rapaziada, tô fazendo um vídeo, manda um salve aí, manda um salve Salve Onde tá fazendo vídeo no YouTube? No YouTube, mano, no YouTube mesmo É, não sei, ó, vou criar um aqui agora Meu amigo acabou de falar assim, ah mano, tá bom sem fazer nada Vai fazer um vídeo, deu a suave, pico Eu já tive um canal que teve 200 seguidores Só que daí eu, eu parei Não, tô fazendo só vídeo, mano Tô fazendo vídeo, dá uma editada E mandar pra eles, né, mano Manda um salve aí, manda um salve Aí rapaziada do vídeo, se der a molecada Depois, aí, depois vocês quiserem A gente pode até jogar mais, mano Se vocês quiserem depois Se tu quiser até fazer uma jogada Eu faço uma live Só que eu vou terminar aqui esse vídeo Daí Bom rapaziada, já sei que Agora eu não vou jogar sozinho, né Eu tenho agora meus parceiros E é isso rapaziada do vídeo Espero que vocês curtam o meu vídeo E é isso mesmo Vamos tentar ajudar os caras aqui Vambora Eu não mando muito, não é mais E rapaziada do vídeo, só uma coisa É, se vocês quiserem que tipo Eu corte o início Eu corto essas partes Que não tem muito PVP Vocês dão Vocês falam aí nos comentários também É suave, né Ups Nossa, eu sou muito noob, mano Ah, merda Vou ficar sozinho Suave, suave Pô, é nóis Nossa, eu inubei agora, hein Valeu 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 Eu vou criar aqui agora Daí já crio Já posto esse primeiro vídeo Já começo a fazer a live A gente joga junto Primeira live do canal Vou jogar com os parceiros Tiverrindo Drlais Seite-o Tiverrindo Tiverrindo Seite-o Seite-o Tiverrindo Seite-o Saiba Tiverrindo Seite-o Tiverrindo Oi? Mano, é meu primeiro vídeo Eu falei pra rapaziada no começo Rapaziada, deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu, tipo, faça outro vídeo Porque eu tenho alguns jogos aqui Eu tenho Ciscapear 3, eu tenho GTA Eu tenho jogo aqui de carro Dá pra, sei lá, fazer react Eu nunca joguei Ciscapear 13 E eu comprei, porque eu achei que era da hora Ai, caraca, que muito Nossa, o maluco é muito ruim, mano Ah, merda, merda, bora, 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 rapaziada Ai, rapaziada Não do vídeo Vocês É, depois Ai, manda convite na PSN Que daí a gente faz uma party Oi? É, faz uma party só pra nós três mesmo Manda convite na PSN pro AMM Pra mim Daí eu te aceito Ele vai te aceitar E daí a gente Ah, nossa, o maluco me deixou no vácuo da hora aqui Mas aí, rapaziada Faz o vídeo Já tem uns parceiros pra poder jogar E rapaziada Eu vou tá fazendo uma live É, no No YouTube mesmo Então, assim que acabar esse vídeo Já vai lá na party Deixa eu ver quando Já tá de vídeo, né? Sete minutos Tá suado É, primeiro vídeo Tá bom Vai ficar pique uns Vai ficar tipo uns Matrusca Não, não é matrusca Eu ia jogar Agora o Cadê o e-mail Matrusca Matrusca Salve, matrusca Oi? Ah, Igor Prazer Meu nome é Gabriel, parça É Tá, Pedro Porque meu amigo me zoou E colocou Pedro Já aceitei, já Tu tem o MM já De amigo? Ah, tuas estavam jogando juntos? Ah, tá Vou chamar ele pro grupo Ah, entro aí, ó Ah, eu vou jogar mais uma só Daí depois É, daria pra eu fazer a live Beleza Valeu, calma aí Meu nome é Gabriel É, eu acabei de falar pro Igor Que me zoaram Daí Colocaram o Pedro Eu? Tá, eu crio Peraí, tem que criar uma apareção nossa Configuração Convidar Todos os amigos Aqui Pronto Convidei vocês dois já Ainda Nossa, que burra Eles nem tão me escutando Pronto Salve Salve Igor Eu ia falar uma coisa Pronto Pronto Já coloquei três E a parede tá privada Isso é nós Lácteo Lácteo Não sei mais Lácteo Oi Oi Suave, pô Vai, bora Dá pronto aí Isso, bora Rapaziada Tem que tá de vídeo Só nessa brincadeirinha Dois minutos Tá suave Vamos jogar mais essa Daí eu encerro o vídeo Editar mais ou menos Como assim Como assim Putz Tive que colocar aquela placa preta Em cima de alguma coisa Putz Mano Eu até tento Mas não sei Isso vai sair muito legal Putz, velho Não sei se eu consigo Mas Eu vou fazer algum vídeo Algum dia Tipo Mas nem vou postar Só pra poder testar isso Mas por que Você queria que eu te ajudasse Alguma coisa Bom, isso daí Eu acho que eu até consigo Só que é de uma outra maneira Não é colocar uma placa preta Seria tipo Meio que fazer seu nome Ah, eu acho Eu acho que eu até consigo Sei lá Vamos cair aí Sei lá Pode ser Minas 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 Ai, morri Nossa, eu não morri Tô indo, tô indo Eu caí aqui numa casa Pra poder pegar uns Uns lentizinhos Não Tô pegando Ela tá duro Pra poder levar Não é porque Eu Sou eu Quer que eu desligue? Tá Foi mal Free Fire eu jogo também Meu Free Fire eu mando, hein Meu Free Fire eu mando bem, hein Quanto cês matam na ranqueada? Oi? Meu recorde de jogo na ranqueada é 5 Na ranqueada Mano Eu ficaria puto Desculpa aí pra Se tem alguma criança Vendo meu vídeo Mas Eu ficaria a pé da vida Mano E não Não Eu só tô com uma M4 verde Pô Eu não Tô com uma M4 verde É Uma pistola branca E a tá dura 10 E uma pump verde Que eu acabei de achar Puto top Eu tô levando também Ó Vou te dropar Quer que eu te drop? Suave Mas tu quer que eu drop as 10 Ou quer que eu drop só 5? Suave Eu vou fazer 14 Tenho 13 Quanto ano cê tem? Nossa, mano E você tem quantos anos, Igor? 16 Onde cês moram? Não, mas qual? Moro em Santos Baixada Santista Ah, tá Mas não, cê mora na Moca ABC Meu pai mora em São Paulo Ah, tá Ah, entendi Ah, entendi Oh Ah 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 E aí Eu não vou passar o Réveillon na Flórida É sério mesmo Não tô nem zoando Já comprei a viagem Eu só vou porque eu passei de ano direto Eu Pra onde? Eu não sei se eu vou pra próxima Eu vou pra Alemanha, por quê? Eu vou pra Alemanha Porque eu tenho um torneio Eu jogo tênis Ai, tomei tiro, tomei tiro Dali de cima Tá no high ground Eu jogo tênis Eu sou o melhor do Brasil Subi 13 Peraí, tô indo Nossa, mano Eu ia dar uma dozada na cara dele Bom, rapaziada do vídeo É isso Tá? Nossa, meu vídeo ficou com apenas 20 minutos Apenas E aí, rapaziada Depois eu vou postar no meu Instagram Mais ou menos o que a rapaziada falou Que eles estavam jogando comigo Que, né? Meu nome é Netflix Power Pra poder colocar o áudio Até que as pessoas falam Eu não sei fazer isso Porque eu sou um youtuber iniciante Ela é meu primeiro vídeo Então é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou muito longo Mas é isso Vou tentar dar uns cortes É, mas, rapaziada Fiquei com Deus É isso Beijo no coração de vocês Falou, rapaziada Fiquei com Deus